Este ano em todo mundo celebramos os 800 anos do primeiro presépio, um presépio nascido do coração e do grande amor de São Francisco, o qual queria ver com os próprios olhos as dificuldades enfrentadas por Maria e José durante o nascimento do menino Jesus. Por isso, quis representar a cena do texto bíblico em uma gruta na cidade de Grétio, na Itália, em 1223. Um admirável sinal tão querido ao povo cristão que sempre suscita fascínio e admiração. Estas são as palavras sobre o significado e o valor do presépio que o Papa Francisco escreveu na carta apostólica admirável sinal de 2019, por ocasião da sua visita a Grétio no Vale Reatina. Para este período do Natal, o Christian Media Center, juntamente com o site da Custódia da Terra Santa, propõe um diálogo com Frei Francisco Paton, Custódio da Terra Santa. O Natal de Grétio é uma celebração muito particular, porque é uma celebração através da qual Francisco nos ajuda a compreender, por um lado, o valor da Eucaristia, e por outro, o valor da encarnação, reunindo-os. Porque o que Francisco celebra em Grétio é precisamente a Eucaristia, celebrada num contexto que representa a cena de Belém. Então Francisco conversa com esse seu amigo de Grétio, que se chama Giovanni, e lhe diz, se você quer que venhamos celebrar o Natal, faça todos os preparativos. Ele pede permissão especial ao Papa para poder celebrar, não numa igreja, mas num estábulo, numa gruta, num ambiente não litúrgico. E de fato, recria a cena de Belém. Em Belém temos a Gruta da Natividade, temos a Mangedoura, e em frente à Mangedoura, temos o altar onde se celebra a Eucaristia. Porque Francisco, que esteve como peregrino na Terra Santa entre 1219 e 1220, provavelmente teve a oportunidade de ver a Gruta de Belém, e talvez até participar da celebração. E teve essa intuição, o Filho de Deus que se encarnou em Belém, nascido de Maria, é o mesmo que se faz pequeno e se oferece a nós diariamente através da Eucaristia, e assim alimenta a nossa vida. Então essa cena, essa forma de celebrar a Eucaristia de São Francisco, tornou-se, no imaginário coletivo, a celebração do presépio de Grétio. Mas presépio é uma palavra que significa simplesmente manjedoura. E o que Francisco celebra não é o presépio. O que Francisco celebra é a Eucaristia na manjedoura, para fazer compreender essa ligação entre encarnação e Eucaristia. Naturalmente, a cena da Natividade era uma cena que, há séculos, que já estava presente em imagens, baixos relevos e esculturas, desde o século IV. E em Grétio é, então, introduzido um elemento especial, poderíamos dizer, que dá vida à cena. Por que Grétio foi a cidade escolhida? Porque Grétio é uma cidade de pastores, que vem participar nessa celebração. Torna-se, de alguma forma, a atualização dos pastores que partiram do campo para a Gruta de Belém. É introduzido o elemento do burro e do boi, que encontramos em representações, já no século IV, que é um elemento retomado do profeta Isaías. O boi representa o povo de Israel, porque carrega o jugo, e, portanto, o jugo é a imagem da lei. E o burro representa a todos nós, que pertencemos aos gentios, ao povo. Em todas as casas, há um presépio. O que significa, especialmente, o presépio neste ano? Não se trata tanto da criação do presépio como o entendemos, mas de fazer compreender a ligação entre o mistério da encarnação do Filho de Deus e o mistério da Eucaristia. Fazer compreender que, assim como Deus se fez pequeno e próximo de Belém, continua a fazer-se pequeno e próximo de nós, e a tornar-se, também, o nosso alimento na Eucaristia. Legenda Adriana Zanotto